Você quer saber tudo sobre o anticoncepcional selene? Hoje reunimos 10 dúvidas das leitoras do site diariosdebiologia.com e fizemos esse vídeo para você. Mas antes de assistir ao vídeo, ajude nosso canal a crescer. Dê o seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder as novidades. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri No dia de 21 dias, em que é feita uma pausa nos últimos dias da menstruação, o selene começa a fazer efeito a partir do início da segunda cartela. O selene pode causar sonolência? Quanto maior a dosagem hormonal, maior o efeito colateral que você terá. O selene é um dos anticoncepcionais com maior dosagem. A presença do estrógeno e os anticoncepcionais orais combinados está associada a mais efeitos colaterais. O sono é um dos efeitos relatados por algumas mulheres. O selene pode causar ou piorar melasma? Na verdade, todo anticoncepcional que possui estrógeno pode causar essas manchas na pele. Isso porque esse tipo de anticoncepcional combinado pode aumentar a falta de sensibilidade acarretada pelo estrógeno. Quais são os efeitos colaterais mais comuns do anticoncepcional selene? De 1% a 10% das mulheres relatam sintomas leves como náuseas, dores abdominais, ganho de peso, dor de cabeça, depressão, mudança de humor e aumento da sensibilidade nas mamas. Selene pode diminuir a libido? Segundo a gula, a perda do desejo pelo parceiro é um dos efeitos colaterais incomuns do selene, mas pode acontecer com algumas mulheres, momentaneamente, apenas a fase de adaptação ao anticoncepcional. É verdade que somente mulheres que tenham ovários policísticos ou problemas com acne podem tomar selene? O uso de selene não é exclusivo para mulheres com ovários policísticos, porém, essa pílula é bastante indicada para mulheres que sofrem da síndrome, tem vida sexual ativa e precisa de algum método contraceptivo. Esperamos que nosso vídeo com as maiores dúvidas sobre o anticoncepcional selene tenha sido útil. E se você tem alguma dúvida, deixe um comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Veja nossa sugestão de vídeos relacionados a esse assunto ou acesse nossa playlist sobre saúde da mulher.